E aí rapaziada, meu nome é Zezo Pinto, mas pode me chamar de Zezão e rapaziada tamo aqui de novo aqui na fazendinha que eu dormi aqui ó cantinho cara fofa, me caguei, me mijei aqui enquanto tava dormindo e aqui tá nosso incrível Penelope Charmosa que tá ali de cantinho ali toda vez de florescente pra chamar a atenção e pra mostrar que ela é charmosa e linda demais, tá de sacanagem rapaziada o seu Bené aqui ele me deixou dormir aqui hoje né meu parceiro, graças a Deus salvei a tua vida e pra quem não sabe eu tô aqui rapaziada na fazenda os lambes meus, os famosos lambes meu pau e pô se você não viu o vídeo anterior já mando você lá ver pra você entender melhorzinho ó essa aqui é a nossa incrível Juliette que ela tira que é uma beleza ó pau, não é nem novo ainda mas solta os fogos de artifício vamos botar o pé na estrada meu incrível Penelope Charmosa que hoje nós temos um trabalho a ser feito nós temos que matar o filha da puta do Tio Tomei porque se ele botar a cara aqui nessa porra já vou avisando, pode apitar, apita nessa porra pra tu ver que eu não vou te deixar fodido de bala rapaz apita nessa porra, quero ver esse filha da puta aparecer pô tô ouvindo o trem, tô ouvindo o trem, tô ouvindo o trem, se esse filha da puta aparecer já vou avisando vou encher de bala, vou encher de bala sem piedade estamos... FILHA DA PUNTA, PUNTA QUE PARIU, AI CARALHO vi, diacho, seu diacho, dá tiro nele porra puta, essa arma aqui é uma merda, essa arma aqui é uma merda puta que pariu, eu não tava preparado, eu não tava preparado, filha da puta toma, diacho, toma seu filha da puta, toma seu filha da puta, toma seu filha da puta toma bala porra, diacho eu não tava preparado pra isso eu não tava preparado psicologicamente pra isso, porra toma foguinho, toma foguinho filha da puta, toma foguinho filha da puta caralho, caralho eu não tava, eu não tava nem preparado toma mais fogo, toma mais fogo, toma mais fogo, toma ai, caceta puta que pariu, mané ai, vamos voltar lá, vamos voltar lá, vamos voltar lá se o tio chamele aparecer agora eu juro que eu vou conseguir, vou conseguir dar conta, vou dar conta desculpa minha incrível Penélope, deixa eu ver se aqui você perdeu vida ai, nossa, tá toda fudida, puta que pariu, tá toda fudida, mané não parece de novo não, mané, tô desfalcado, tô desfalcado, mané porra, filha da puta me chegou, me deu uma porrada, porra tá, vou avisando, se tiver um filha da puta aqui, vou encher de bala calma aí, cuidado aqui pra não cair puta que pariu, tem vagabundo aqui, calma aí, calma aí, calma aí chega aí, chega aí, filha da puta que eu vou te encher de bala eu vou te encher de bala, se tu aparecer, se vai aparecer, tu vai tomar, tu vai tomar, calma aí se eu botar arma boa, essa arma aqui boa cadê, cadê tu cadê tu, cadê esse filha da puta cadê, 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 filha da puta filha da puta, porra tomar no teu cu, rapá é, só tu ter ficado lá naquele cantinho lá, porra seguidor de tio chamele aqui nós temos que passar para roubar os ovos opa, dinheiro, gosto muito aqui a gente tem que passar para roubar os ovos da galinha clotilde de todos os lugares que tem olha o assovio do filha da puta olha o assovio do filha da puta só tem que pegar no teu ovo, mané só tem que pegar no teu ovo, só tem que pegar no teu ovo só tem que pegar no teu ovo, só tem que pegar no teu ovo, pô não quero nada de mal não, só vim aqui pra buscar um ovo opa, opa, gosto dessas caixas, essas caixas sempre bom, ó tem que ir rápido e pegar o ovo, pegar no ovo AQUELA DE FILHA DA PUNTA, porra, caralho filha da puta, to meio sujo no caralho vai, vamos pra casa, vamos pra casa vou te matar filha da puta vou pra cá porque eu sei que esse filha da puta ele continua seguindo cadê? cadê ele? parou? ai parou, então nem preciso vai matar ele, tá subiando de novo, ele sabe que eu tô aqui mas ele quer ficar subiando, porque ele quer mostrar que ele tá segurando, tá segurando tranquilo, tranquilo, todo mundo ah! filha da puta, beleza ele foi pra lá, eu vou correndo, vou correndo vou pegar no teu ovo, vou pegar no ovo vou pegar no ovo, vou pegar no ovo e não quero saber, cadê? ai caralho, abre aqui, abre aqui, ai abre logo, abre, puta abri, peguei, peguei vou dar a volta aqui, ó, porque ele dá puta que parou, tem mais de um, tem mais de um tô ouvindo vários assos vivos, abre essa ponte, abre essa ponte abre essa, abre essa ponte logo puta, mais dinheiro, mais dinheiro pra nós, graças a Deus conseguimos, conseguimos, tô indo pro lado certo ai, seus filha da puta, otário, peguei no ovo de vocês e vou embora, ai, 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 ai ai caralho, tô zoando, tô zoando, tô zoando, viado, tô zoando tô zoando porra nenhuma, então otário ai, 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 ai caralho ai caralho, ai caralho, ai caralho, vem aqui, vem aqui puta, não, calma, calma, calma vem aqui, vem aqui você mostrar penelope, penelope porra, tu tem que ver, deixei ela com uma corzinha verde, é a coisa mais linda de papai do céu, mané, eu tenho uma corzinha azul, tô pegando, ai caralho, não atira nela não, atira nela não, senão tu vai tira nela não, filha da puta, senão tu fica fudido, porra filha da puta, coisa linda de papai, que isso ó, penelope nossa, como seus olhos brilham você é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida parando aqui pra dizer que esse vídeo aqui é patrocinado, meu parceiro, pela Blaze, e que como todo mundo já sabe, a Blaze é o maior site de aposta do Brasil, na Blaze tem vários jogos que tu pode jogar de vários tipos, meu parceiro, porém, já quero dizer pra você que é só pra maiores de 18 anos, e lá tu também pode jogar em qualquer lugar, tu pode jogar no teu celular e também no teu PC à vontade, pra depositar na Blaze é fácil, meu parceiro, tu pode depositar por qualquer forma, porém, o que eu te recomendo é pro cartão de crédito ou pro Pix, pra você que tá vendo aí, meu parceiro, eu vou te dar o meu cupom, meu parceiro, com o cupom Zezão, você pode ganhar até 5 mil reais de bônus na Blaze temos o Double, temos o Mine, temos o Crash, porém, meu parceiro, tem um jogo novo que se chama Dance, que é assim, meu parceiro, quando mais a bolinha tiver pra esquerda e tiver mais área verde mais chance que você tem de ganhar, porém, você ganha em menos valor, porém, quando você bota mais pro vermelho, mais chance que você tem de perder porém, você ganha muito mais, meu parceiro vou começar aqui ó, com mil e dois reais e vou tentar botar aqui ó, no sessenta e cinco, sessenta, não sei que número é esse mas aqui entre os setenta e cinco e entre os cinquenta, vamos botar oitocentos conto oitocentos conto, pronto ó, toma, consegui consegui, vou continuar, só que agora eu vou botar em cinquenta e vou botar milzão milzão nos cinquenta por cento, vai, toma toma, passei, tá de sacanagem, porra agora eu vou descer um pouquinho aqui, só de malotezinha aqui, só deixar em vinte e cinco por cento e vou botar milzão de novo, vou botar milzão de novo tá de sacanagem, tá de sacanagem, tranquilo, tranquilo, já posso meter o pé, já posso meter o meu pé, que é isso rapaziada use meu cupom zezão, porém lembre-se que jogue com cuidado e moderação, não sai gastando todo o teu dinheiro não, pelo amor de Deus hein, use meu cupom e pode ficar com o vídeo aí meu parceiro, é nóis oiii, isso aqui é pra botar na nossa incrível Fátima Bernardes Pelo que eu tô vendo é uma antena da Sky moleque, se eu botar essa porra aqui moleque, vou conseguir assistir Cartoon Network de graça, não é? Coisa linda que nós vai pegar nossa antena parabólica é aqui hein, é aqui que nós vai pegar a antena parabólica ai caralho, filha da puta puta que pariu, na moral porra, na moral porra me deixa em paz caralho filha da puta toma diacho, toma diacho cadê, cadê? toma porra, morre filha da puta tem mais? tem mais amigo? toma filha da puta, toma filha da puta acabou? tem mais? acabou né, posso sentar aí? tá de sacanagem, cadê minha antena parabólica cadê minha antena parabólica? isso aqui é pra botar antena? ixi, tô montando antena moleque caralho Sky High Definition porra tá de sacanagem moleque, vou assistir o Jogão do Flamengo agora vou botar, vou assistir tudo porra Cartoon Network, essas porra todas cadê, cadê minha antena? cadê, 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 cadê cadê a televisão, cadê a televisão, cadê a televisão onde que eu assisto? a porra arma a arma porra, pra que eu vou fazer essa porra aqui porra vou conseguir assistir a porra do Jogo do Flamengo com essa porra aqui caralho, beleza, indo pro lado certo ai caralho, filha da puta filha da puta, puta que essa arma aqui é uma merda ai caralho, tava vendo a porra do negocinho aí, o filha da puta tava batendo a porra da penelope caralho, vem filha da puta, vem filha da puta vem toma diabo, toma seu diabo seu tarado, tu é tarado porra, isso que tu é, tu é tarado tu é tarado porra, tu é tarado porra tu é tarado porra seu tarado, seu tarado porra liacho, porra, tava vendo a porra do mal pro filha da puta matando a minha amor caralho, invoca o teu tio Mário com os jovens e termina o reinado de derrubo dele é isso meu parceiro, porra agora a gente vai invocar esse filha da puta e vamo meter pau nele porra agora vou invocar esse filha da puta vou invocar esse filha da puta, não sei porque eu tenho que invocar esse filha da puta, se esse filha da puta já vem pra cima de mim e eu sempre meto o bar puta que pariu, ai é foda porra já tem os vagabundo ali porra tem os vagabundo aqui porra como que eu vou invocar o tio tio Mário se tem os vagabundo aqui porra guardando o caixão, já me viram, já me viram vou tentar chamar geral, vou chamar atenção de todo mundo vou chamar atenção de geral vem, vem seus filha da puta vem seus filha da puta sem família vem vim cá vem cá, vem cá vou te levar pro meu amor tô me batendo aqui amor, tô me batendo aqui amor tô me batendo aqui ó filha da puta, filha da puta filha da puta filha da puta calma aí calma aí calma aí filha da puta seu filha da puta pra vocês aprenderem a não mexer com a porra da minha amor da minha vida porra agora espero que não tenha mais ninguém lá não né porque porra tem que fazer chacina toda hora é foda cadê? onde que eu boto meu ovo? onde é que eu boto meu ovo? aqui que eu boto meu ovo? é aqui que eu boto meu ovo porra vamo botar o ovo aqui toma que que eu fiz? puta que pariu vai 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 acelera 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 porra acelera perdi toda a ceninha de o diabo vindo mas graças a deus ó tu vai tomar botadão ai 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 essa arma é muito ruim essa aqui é boa porra oxe cadê ele? caralho filha da puta filha da puta é o cão filha da puta é o cão toma aqui toma aqui toma toma filha da puta que isso? que isso? que isso? toma ai toma aqui a tv nascai ai caceta eu acho que eu vou matar esse filha da puta agora eu to preparado agora eu to preparado vem 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 filha da puta vem filha da puta seu diacho seu diacho toma folha em toma folha em pegue folha em toma filha da puta consegui 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 porra nenhuma filha da puta mais forte puta que pariu ai diabo forte agora eu consigo agora eu juro pra vocês que eu consigo porra finalmente agora eu to aqui de novo vou botar ovo nessa buceta aqui porque eu já to puto fiquei 5 horas coletando porra de sucato pra poder ficar forte agora eu quero ver se o filha da puta vem pra cima de mim e agora com o cenê né porque pô não tinha visto a primeira cena ai agora a gente ta vendo aqui ó a gente vai tá vendo o triágulo a gente vai pegar temos 3 ovos a gente vai pegar e vai botar um ovo a cabecinha aqui ó olha pro lado olha pro outro cabecinha número 1 vem bota logo essa porra ai também não olha pra caralho pô bota logo esse ovo ai pô não sei nem porque eu to vendo essa porra ai já é pra ter acabado já é pra ter acabado beleza vai bota o terceiro ovo ó já to ouvindo já to ouvindo satanás já to ouvindo satanás já to ouvindo satanás ih qual foi esses filha da puta ai? não não calma ai não tinha ninguém nesse dai na primeira parte não se aparecer eles vou ter que matar esses filha da puta eu vou ficar puta ai bota bota botei foda-se botei foda-se convoco eu convoco o chocomery e quero ver eles vim botar a cara comigo agora porra porque agora eu to peradão duvido que esse filha da puta vai me meter a porrada caralho chocomery da porra do chocomery porra mas também porque eu invoquei o porra do chocomery eu sou burro eu sou maluco eu deixei o cara mais forte ó dei o ovo pra ele pô puta que pariu corre filha da puta ai tá vendo agora vocês correm né agora vocês correm né camarada de filha da puta fica ai ó babando ovo do chocomery porra ai ó comeu o mestre de vocês agora eu vou pra minha penelope charmosa e vou matar esse filha da puta não quero nem saber acelera jesus acelera jesus chega assim ó já chega assim ó tomando o teu agora toma toma filha da puta toma filha da puta que agora to forte pra caralho agora to pesadão porra to cheio de óleo na porra da minha piroca rapa to cheio de óleo na piroca agora tu me ganha nessa buceta não filho da puta agora vem Pode ver... Então Toma... Tá Aqui em Gelinho... Ta aqui em Gelinho... Cade aqui em Gelinho... Fica Esquentado Não... Ai toma que a outra aqui. Então toma. Tá aqui gelinho, tá aqui gelinho, tá aqui gelinho, tá aqui gelinho. Tá aqui gelinho, tá aqui gelinho. Toma, toma filha da puta. Toma filha da puta, toma seu filhado. Toma seu satanás do safado. Satanás safado. Safado. Carado, 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 carado. Seu diabo, seu diabo, seu diabo. Ai caralho, ai caralho. Penelope. Filha da puta. Toma seu diabo. Vai incorporar de novo? Quentinho? Tá quente? Fica frio, fica frio pô. Ai caralho. Ah, mas eu tava tão forte. Porra, eu acho que eu não tô tão forte assim não, mané... Quase, ta, quase, ta morrendo, ta morrendo, filha da puta, ta morrendo, filha da puta! Toma, filha da puta! Morreu? Morreu porra nenhuma, ta quase, ta quase, ta quase, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Toma aqui, ô diabo! Diacho! Se eu... se eu... se eu... Toma foguinho, toma foguinho, porra! Toma foguinho, porra! Toma alta, baguzucada, toma uma azucada aqui, ô diabo! Toma... filha da puta! Toma, filha da puta! Toma, filha da puta! Puta que pariu! Finalmente esse filha da puta vai morrer, finalmente esse filha da puta! Morre! Por favor! Filha da puta! Vai morrer outra de bazucada, outra de bazucada! Filhado! Porra! Tá mais no cu, ó... Vai, vai! Três, dois, um... PEM! Fela da puta! Toma, tchocomere! Toma, tchocomere! Ó, caindo no estilo bonito, ó! Ó, ó! Ei! Eita porra! Caiu no espetinho da picanha! Hoje vai ter churrasco de tchocomere! Muito obrigado! Muito obrigado! Pode agradecer por mim! Pode agradecer! Pode agradecer, rapaziada! Graças ao papai Zezão! O mundo do eslame meu foi salvo! E não vai ter mais essa de tchocomere! Graças a Zezo Pinto e Penélope Charmosa! Tchocomere! Tchocomere! Entrando ao papai Zezo Pinto e Penélope Charmosa! Tchocomere! 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 Teents da pitiveibilidade! Tchocomere! Obrigado.